Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o ciclova Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o ciclova Mano, é que eu transo pra porra na chota da bênção 3 horas de beat Bom prazer Boa! 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 Realmente! Realmente é 3 horas pro beat virar Sabe o meu mano, sua rima é páia Na verdade deixa o beat virar Que eu já sinto ali e virou no jiraya Vê se entende não, mano, cê tá ligado que eu sigo rimando Mas eu suave, te mato nessa savana, tô virada no trinta tipo baiana E você não tá entendendo, mano, tá ligado que eu sigo aqui no caminho Tá ligado nessa fita, mano, e hoje você vai morrer sozinho Porque eu falei de Bahia, lá na Bahia tem o Pelourinho Mas você é cuzão, então mexe o pé, loirinho Vê se entende, tá ligado, é isso mesmo, vai toma no cu Você quer falar de Pelourinho, eu vou explicar pra ti Você não vai aguentar comigo agora na batalha, você sabe, mano, que eu venho de Negri Só que você sabe, essa rima não é sua, antes que impuse Qual é Jai, aí, qual é Black, quantas vezes vocês viam essa rima na batalha da Torre Mano, tá ligado, mano, que agora esse é o papo Você não vai aguentar comigo agora, você vai apanhar, isso é fato Você tá virada no Jiraya, sabe que esse é o papo Não adianta ser vindo sendo Jiraya, porque pra você não vou engolir sapo Sabe, mano, você não vai aguentar por isso agora, mano, eu não paro A sua assombrada tá perto da minha, eu te parei porque eu virei o escamar Eita, porra Aê, forne de rimas, quem gostou das rimas de Cis, tá ali, faz muito barulho Quem gostou das rimas de Isel, faz muito barulho Vocês, Isel, tudo que vai Volta! Menos de dinheiro Faz fodas Você, meuzão Confine você Cristalinho, Guarulhos, o rap segue avante Batalha do estudante Batalha do estudante Cristalinho, Guarulhos, o rap segue avante Batalha do estudante Batalha do estudante Demorou os moleque seguem avante, só que você sabe Zéu nunca é arrogante Porque isso daqui é batalha do estudante, cê é corintiano Eu sou só karma porque eu ouvi que o flow estude antes Será que cê vai pegar estudiantes, senão cê nunca aqui vai avante Porque senão cê sabe não vai adiante, no máximo cê vai fazer trocadilho forçado Igual o Cante, mas calma, é só assim que faz Porque cê sabe né mano, agora não rapaz Porque cê sabe que no verso agora invista E tudo bem, agora batalhando com a cista Rima lá, é nóis Cê tá ligado que cê vai passar veneno, o meu cabelo é pink Cê tá ligado mano, veneno de obra pra nós é drink Cê falou que até é o Chikamaru, eu renasço quantas vezes eu quiser Me chame de Orochimaru, mas tá suave mano, cê não vai aturar Você é meio chato e não dá pra comparar Mas tá suave mano, e pode pá, e você é tipo inútil no desenho como a Sakura Então tá suave mano, e essa guerra ensina Cê tá ligado mano, só serve pra medicina Já eu sou a hino, e meu verso é consciente É um, dois, três, tô destruindo a sua mente E essa que é a fita, vê se entende na sessão Eu quero que se foda e você vai acusar O Jota falou pra sair da chuva Cê tá ligado vagabundo, que nessa fita E as vezes eu sou com sosseguida Mas tá suave, eu posso até sair da chuva Mas nunca vou parar de lidar com a tempestade da vida Tempestade da vida, cê sabe que é amago Porque a tempestade sempre faz em copo d'água Porque você mostrou sequela, tá achando Que cê vai ganhar de mim, tirar seu cavalinho dela Mas tá suave mano, o free strike flui Cê tá ligado meu mano, que seu rap é ruim Mas tá suave meu mano, e hoje aqui no Procedê Eu esqueci a riu, então pode crer Tudo bem, cê sabe rap é um vício E cê não aguenta, cê não traz o artifício Porque me ganha é difícil A minha rima ruim pra você, porque ela te leva maleficio Mas tá suave meu mano, cê sabe que você não vai além Pode me levar a mal, do que seria o mal se não existisse o bem? Essa aqui é a fita, e vê se cê entende É ying yang, foca de ideia em treinamento Exatamente, porque cê sabe que eu não faço média E ying yang, que cê traz da idade média Porque cê sabe que esse que é o clima Pra ultrapassar meu nível, cê tem que pular no tamanho da moragem da China Mas tá suave mano, nessa fita eu vou além Eu não quero te ultrapassar, porque na verdade eu não sou melhor que ninguém Essa aqui é a fita, e vê se você entende no improvisado Eu não tô na frente, eu tô do lado Você quer falar que vai me passar um aprendizado Há muito tempo no rap eu já tenho caminhado E cê quer me passar o aprendizado, na que você tem que ultrapassar pra não ser ultrapassado Eita porra Aê rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou das rimas de Cis, tá ali, faz muito barulho Quem gostou das rimas de Izeu, faz muito barulho Isso é a próxima fase